Música Mais um acidente de trânsito na capital, dessa vez aqui na Eduardo Alias Arão, um atropelamento, uma vítima de 42 anos. Eu estou com o capitão do Corpo de Bombeiros, Teruia, que vai dar mais informações sobre essa ocorrência. Capitão, horário de pico bastante complicado, dessa vez o atendimento de um atropelamento, né? Então, a princípio aqui, segundo os relatos, a senhora estaria saindo do posto e a pedestre estaria no ponto cego do veículo e ela não teria visto a pedestre e acabou ocorrendo o atropelamento, né? A vítima, a princípio, está com uma suspeita de rompimento de ligamento no joelho direito e ela vai ser transportada para o CRS Tiradentes. A situação, então, da vítima é tranquila, mas querendo ou não, tem um certo cuidado por conta dessa fratura, né? Sim, ela é uma situação estável, mas tem que ter um certo cuidado por conta do rompimento de ligamento. Muito obrigado, viu, capitão. Tá aí, o capitão do Corpo de Bombeiros, o pessoal já acabou de fazer o atendimento a essa vítima que foi encaminhada para um centro de saúde, onde será atendida e passará para o raio-x, né, para ver qual a situação que ela se encontra. Mas, um acidente, infelizmente, registrado, dessa vez, nessa manhã de quinta-feira aqui na capital e todo o cuidado, a gente está sempre falando aqui há pouco no trânsito, principalmente no horário de pico aqui em Campo Grande.